E aí pessoas, eu sou o Dark Mind, o senhor do complexo. Não, pera. Errei de novo. Continua no próximo episódio aí, depois eu falo de mim. Ia falar no próximo episódio, né? Ô bordão legal pra me confundir. Beleza. No episódio de hoje, nós faremos... Nós faremos assim. Nós faremos a Cold Mind. E se eu sobreviver nela, né? Porque ela é meio dificilzinha. Vale 70 mil reais. 70 mil reais. Mais que barras de ouro. Puxama o Sylvia aí. Manda ele entregar esse dinheiro aí que eu tô precisando. Beleza. Ah, aqui tem a mecânica das montanhas. O pessoal que atira lá das montanhas. Beleza. Ah, esqueci de falar que nesse jogo tem combos. Eu pego uma dinamite. Pego boas. E joga lá no canhão. Aita. Ah, eu esqueci de mostrar também. Joga lá em cima. Tem... A cordinha também. Você bate duas vezes, você joga a cordinha. Errou. Nossa, eu matei quatro de uma vez só. E é isso. Aqui o pessoal vai ficar na base da coquinha. Quem é? É muito legal. Ah, a gordinha que você joga congela. Só avisando. É, acabou o tempo. Ah, tá. Eu ganhei o outro GPU. O cara da primeira fase. Isso aqui não é muito inteligente. Não é o que? Não é muito inteligente. Eu vou lá e me deixo me matar. E deixo me matar é boa, né? Vou lá e... E acabou... E acabou biando. Morrendo de burro. Pronto. E aí a frase mais fácil de falar. Ah, porque iria pegar o... O poder é... É Mega Man agora. Iria pegar a arma, né? E vim. Ah, eu odeio essa parte. O chefe, se não me engano, é uma aranha. Oh, esses cowboys que ficam andando nos trilhos aí, eles congelam você. São chatos para caramba. E além de jogar dinamite... É, o que é bom, né? Não é com... Ah, não. Sério que veio isso. Peguei a arma aleatória e... Peguei a arma que não afeta, pessoal. Que é uma espécie de uma... Uma arma que parece de bolha, a arma, né? Mas ok. Não falo nada. Não vai dar. Não vai dar. Tem que ter o cu... Ah, ter o cu sim. Falando muito estranho. Ah, joga para o bando pessoal. Ah, pegou a máquina. E acabou o tempo. Ah, tá. É, é o pedaço da máquina o negócio do chefe. Ah, já era. Segundo chefe que foi. Agora vem o boss. E o boss... O... O... Tá. Ah, tá. Que... Entendi, qualquer um de base desse chefe! Eeeh! Agora podemos jogar as patas? Ah, droga! Precisaria das bombas para matar ele, mas... Agora vamos ter que resetar a fase. Primeiro game over. Esse aqui é um jogo difícil mesmo. Não tem história. Ele é difícil ou ele é difícil? Sim, você resumiu bem o jogo, hein? Eu, Dark Might, você resumiu bem. Como se um jogo difícil fosse dar para resolver. Ele é difícil, mas não é difícil. E é bom assim por não ser difícil por ser difícil. Entendeu? Olha o complexo. Eu, Dark Might, eu vou jogar uma bombinha. Não deu muita diferença, né? Da outra vez, não é? É... Nossa, matei tudo! Ahn... Eu ia falar Exa Combo, né? Mas... Deixa pra lá. Joga bomba... A questão é você sobreviver ao tempo, né? Pois... O que é que já se passou? Hum... Meu subchefe... Chuchado... Tá... Uou... Pensei que ia me matar, né? Mas ok. Ahn... Complicado a vida, hein amigo? Sempre quando eu vou matar ele, chega uma arma. Ué... Ué... Você tá de brincadeira comigo, jogou... Tá de zoeiragem... Nossa... Não... Mamãe, né? Que jogadora, né? Uau... Jogou a dinamite, mas não adiantou, hein amigo? É beleza... Pô... Matei o cara aqui... Nem vi... Tá... Os caras lá me tirou... O cara me deu... É... Eu acho que é essa arma aqui que você tem... Ou você vai ficar vencido... Bem... Bem daqui... Não é tão ruim, mas também não é tão... Boa... É a melhor maneira de passar a fase... Pega uma bomba... Só escapar agora... Já é... Acabou o tempo... Oxi... Ah... Eu joguei a bomba... Ah... Você tá de dorada... Tá de dorada, né amigo? Ah... Agora eu passo... Só com as duas bombas... Foi porque eu não sabia que jogava bomba... Sempre joguei, mas nunca armado nenhum... O chefe... Eu era sempre improvisado a maneira de passar o chefe... Uou... Ah... 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 Deu difícil... Deu complicado... Corta deu um... Chego... Batendo nesse chefe... Otá... Ah... Tchau, tchau. Nossa, parece ser um cavalo agora, meu amor deus. Concentrando aqui pra passar porque tava meio complicadazinho. Chegava nele e morria. Chegava nele e morria. E não tava dando muito certo. Então... Então no próximo episódio nós faremos a... Amunition de Pot. Que eu creio ser mais fácil. É, meus pensamentos também são os contrários uns dos outros, né? Pois é. Fui. Tchau. Tchau.